Um momento de dor para os parentes e amigos que torciam pela recuperação do DJ. O fato dele também ser novo, ter só 19 anos, os próprios médicos disseram que a chance dele ser novo, a recuperação era praticamente muito esperada, mas infelizmente. Riquelme Oliveira Lemes, de 19 anos, ficou internado por 12 dias, depois de levar um golpe na cabeça numa festa de carnaval no setor marista. Alguns dos amigos estavam com ele no dia da confusão, que teria começado porque o acelerador de uma moto irritou o lutador de taekwondo, que também estava com os amigos ali perto. A briga já tinha acabado quando houve a agressão. Na hora, eles não tiveram noção da gravidade do chute. A gente sabia que o menino era lutador, mas não sabia do que era. Depois que a gente tomou a parte disso, que ele era lutador de taekwondo, ou a gente teve mais noção que o chute que ele deu foi mais para machucar mesmo, ou sei lá, tipo, matar até o Riquelme. Lucas Vieira, de 24 anos, viajou para os Estados Unidos e ainda postou foto da passagem nas redes sociais. A gente quer justiça. Quer que o delegado faça alguma coisa que... Não sei, eu quero justiça. Riquelme era o amigo que evitava brigas. Os colegas de sala vão se lembrar dele como aquele que animava a turma. Era sempre a mesma empolgação, sabe, tipo as brincadeiras, sempre ajudando o outro. Esse vídeo mostra a Riquelme em ação, fazendo o que ele mais gostava. Com a morte do DJ, a situação do lutador se complica. O delegado já pediu a prisão dele e ele agora passa a ser considerado foragido. A Polícia Internacional deve colaborar nas buscas. A investigação já está praticamente encerrada. Nós estamos terminando, concluindo o enquete, já ouviu todas as pessoas e a Polícia Civil aqui entende que houve um homicídio qualificado. Pai de uma das colegas, José pede apoio do governo do Estado. Coloque Polícia Federal, coloque Interpol, coloque o que for necessário, porque este homem está zombando da justiça brasileira e goiana. Lutar por justiça vai ser a prioridade da família. Unir todas as nossas forças para trazer esse indivíduo de volta para que ele pague pelo que ele fez.